E aí, amor? Tudo bem? Tudo! A gente quer vender pelas coisas, mas você quer comprar pelas. Oh, meu Deus! O que é que tem? Tem pelas que não é o apetidor. O que é que tem? O que é que tem? Não sei o que é que tem. A mulher tá vindo. Ei! Eu não disse o que os pais vendeu lá pra vir morar pra cá. Porque esse tipo de pramito vai dar problema, tá? E sabe que quando der uma emergência, eles já não vão resolver nada. Vai ser vocês aqui. É um problema lá, não. Daqueles mesmos coisas lá de... Daqueles mesmos cabrões. Eu queria... Eu queria que os pais viessem morar pra cá, entendeu? Que daí fica perto deles... Oh, amor, vamos dar um copinho pra casa do pai, meu irmão. Entendeu? porque daqui um ano, dois anos, três anos, entendeu? Tomara que nunca precise, mas se um dia a tua mãe ficar doente de volta, ou acontecer alguma coisa com teu pai, tem que sair com os corbolhos daqui pra lá, longe pra caramba! Tchau, tchau! 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 Tchau!